Pessoal, vamos falar sobre a privatização da BR Distribuidora, hein? Vamos entender esse negócio, finalmente concluída a privatização da BR Distribuidora. Muito bom. Essa notícia foi sugerida por Bruno Fernandes. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Petrobras, vocês sabem, a privatização da Petrobras como um todo é algo que ainda está no futuro. Vai ser muito difícil isso passar, principalmente depois que o STF passou a exigir que a venda de estatais precisa passar pelo Congresso. Ficou praticamente impossível daqui pra frente, a menos que tenha um novo STF que mude o seu entendimento sobre isso. O fato é que, pelo menos naquela decisão em que o STF decidiu que pra vender estatal precisa passar pelo Congresso, ele decidiu também que pra vender empresa subsidiária, ou seja, a estatal é dona de uma empresa, se ela quiser vender essa empresa subsidiária, ela pode vender diretamente. Ela não precisa de licença do Congresso pra isso. Então, pelo menos isso permitiu, lá em 2019, o início do processo de privatização da BR Distribuidora. A BR Distribuidora, vocês sabem, é o braço de distribuição da Petrobras. É algo que realmente não faz sentido nenhum. Aliás, nenhuma empresa estatal faz sentido nenhum, vocês sabem disso. Mas nesse caso, mais ainda, porque é um mercado que já é bem atendido no Brasil, já tem inúmeras distribuidoras no Brasil, já tem um mercado que funciona muito bem na distribuição, justamente porque tem pouca influência estatal. Embora a BR Distribuidora ainda seja a maior distribuidora de combustíveis, ela não tem a supremacia completa no mercado, tá cheio de outras distribuidoras aí. Então, não tinha sentido nenhum ela ser uma empresa estatal. De novo, não tem sentido nenhuma empresa estatal ter, mas essa mais ainda, tinha menos sentido ainda ter alguma coisa. Porém, ela já era uma empresa de economia mista, a Petrobras era dona de 60 e tantos por cento das ações da BR Distribuidora, já tinha uma parte que já estava na iniciativa privada. E o que a Petrobras fez, então, lá em 2019, assim que foi autorizado pelo STF, ela vendeu 37% do capital da empresa, então acho que na verdade era mais de 60%, não, ela vendeu agora 37,5%, lá atrás ela tinha vendido 30%, então foi 67,5% que ela tinha lá atrás. Então, ela vendeu lá em 2019, 30% do capital da BR, isso já em 2019, mas ainda continuou dona de 37,5% da BR Distribuidora. Já não era a majoritária, já não era a principal acionista, mas ainda era dona, acho que era a principal acionista ainda, né? Porque esses outros 30% foram vendidos para picadinho, para um monte de gente, então ela ainda era a principal acionista. Só que agora ela vendeu o resto, vendeu os 37,5%. A Petrobras agora não tem mais nada a ver com a BR Distribuidora, não tem mais nada a ver com a Petrobras, nem com o governo. Aí você fala, poxa, mas e daí que diferença faz? Vai cair o preço de gasolina? Não, não vai mudar nada num primeiro momento. Pode ser que, mais adiante, isso tenha vantagem, sim, para o consumidor. A principal vantagem que você tem nesse momento é que ela vai deixar de ser um cabide de emprego para político, para amigo de político, para apadrinhado de político. Tem um monte de gente, em todas as estatais tem isso, um monte de gente apadrinhada que está lá só por favor político, e agora a BR Distribuidora, pelo menos, não vai ter mais esse tipo de coisa. A Petrobras continua tendo, cheio de gente apinhada lá. Não, eu não estou dizendo que todo mundo na Petrobras é encostado amigo de político, não é isso. Principalmente o pessoal que faz a Petrobras, que gere a Petrobras, eu tenho muitos amigos na Petrobras, conheço muita gente lá, muita gente que trabalha pra caramba, gente muito boa, inclusive, na Petrobras. É uma empresa que é um modelo no Brasil. Agora, quando tu começa a chegar nos escalões mais altos ali, na chefia, lá nas diretorias, meu amigo, o que tende a encostar do político ali é impressionante. E acaba atrapalhando a empresa. Acaba gerando problemas porque a decisão desse pessoal não é decisão do que é melhor para a empresa, do que é melhor para o consumidor final, porque, lembra, uma empresa, o objetivo dela é ter lucro. Pra ela ter lucro, ela precisa atender bem ao cliente final. Ela precisa gerar valor para o cliente final dela. Então, no final das contas, a empresa acaba girando em torno de prover mais valor para o cliente final. Gerar mais, vender com mais qualidade, vender por preço mais barato, seja lá o que for, mas ajudar ao cliente final dela. Quando você bota um monte de político no meio da empresa, o que acontece? As decisões não têm mais essa lógica. Passam a ter a decisão de, ah, não, onde é que é melhor construir uma refinaria? Ah, não, o ideal seria aqui, mas vamos construir no estado de fulano de tal, porque daí ele vai conseguir voto, e não sei o que lá, e vai ganhar a eleição lá. Enfim, você começa a ter outros critérios que não sejam o critério único de atender bem ao cliente final para dar lucro, que é a função de toda empresa. A BR, distribuidora, agora, então, ela está livre dessas amarras. Quer dizer que não tem nenhuma influência política, que não tenha nada lá? Não, certamente sobrou alguma coisa lá dentro, mas a tendência, com o tempo, é isso sumir, isso acabar, e ela começar a focar mais do cliente final, porque isso é o que vai garantir a empresa funcionando, vai garantir a empresa tendo lucro. E, da mesma forma que foi ela, o ideal é que acontecesse com todas as subsidiárias da Petrobras, com todas as empresas públicas em geral. O governo jamais deveria se meter a fazer coisas, qualquer coisa que seja, aliás, eu acho que o governo deveria se meter nem a fazer lei, porque nem isso ele sabe fazer direito, mas muito menos a fazer coisas que não têm nada a ver com o governo, como ver petróleo, esse tipo de coisa. Um desafio que ainda resta nisso daí é que o ideal seria que essas empresas tivessem um mercado mais aberto. No caso da BR Distribuidora, não é tão problemático, porque, como eu falei para vocês, o mercado já tem bastante empresa no mercado. A BR ainda é a maior, mas já tem bastante empresa no mercado, então ela já está numa competição ali, não tem grandes problemas. A privatização da Petrobras em si seria um problema um pouco mais sério, porque, com o tempo, o governo acabou matando as outras refinarias que havia, quando a Petrobras foi criada, já existiam duas grandes refinarias no Brasil, a refinaria de Piranga, lá no Rio Grande do Sul, e a refinaria de Manguinhos, daqui no Rio de Janeiro. As duas praticamente foram sucateadas, não servem mais para nada hoje em dia, porque o governo tomou para si, puxou, criou um monopólio de mercado, proibiu eles de fazer um monte de coisa. Então, no final das contas, foi realmente uma coisa muito ruim. Hoje em dia, a Petrobras é literalmente um monopólio no Brasil, não tem ninguém para competir com eles aqui no Brasil. Como que se resolve isso? Bom, primeiro, privatizar ainda é melhor do que não privatizar. Privatizar a Petrobras, mesmo não quebrando ela em um monte de empresas, ainda é melhor, porque você garante, pelo menos, a diminuição da influência política na direção da empresa. Só isso já valeria a pena. Agora, além disso, o ideal para um livre mercado funcionar, para você ter garantia de que o preço vai cair mais adiante, ter garantia de que está todo mundo agindo para ter o melhor no consumo final, o melhor para o consumidor final, o ideal seria realmente quebrar a Petrobras em várias partes. E o detalhe disso é que já existe esse tipo de coisa. A Petrobras, hoje em dia, já funciona em grandes entidades organizacionais. A Petrobras é tão grande que ela tem que fazer isso. Ela não consegue... É impossível você administrar uma empresa desse tamanho de forma rígida. O pessoal sabe disso. O pessoal lá entende alguma coisa de administração melhor do que os comunistas que acham que dá para um governo administrar a economia inteira. A gente sabe o problema do cálculo econômico, coisa e tal. Então, a própria Petrobras já tem grandes unidades separadas. Tem, por exemplo, aqui no Rio, tem duas grandes, que é a UO Rio e a UO BC. Estou falando que reorganizaram as UOs. UOs é Unidade Operacional, se não me engano. Unidade de Operação e Exploração. Então, você já tem a UO Rio, ou a Bacia de Santos, Bacia de Campos e Espírito Santo, que são as quatro grandes produtoras de petróleo. Isso é só na área de produção. Além disso, você já tem as refinarias. Cada refinaria pode vender uma refinaria, cada um para uma pessoa, para uma empresa, para ter realmente uma competição nessa área. Então, você começa a ter realmente... Você já tem a Petrobras, ela já está mais ou menos quebrada, prontinha para privatizar. Não vai acontecer nunca, enquanto tiver essa decisão do STF, porque tem que passar pela Câmara dos Deputados. Meu amigo, os deputados não vão querer acabar com isso. Eles ganham muito com esse negócio. A Petrobras dá dinheiro para caramba para o governo. Infelizmente, esse dinheiro que dá para o governo acaba tirando da população. Não tem jeito. Só a coisa estando no livre mercado que ela gera valor para a população. Enquanto estiver na mão do governo, meu amigo, está sendo mal usado. Então, que bom que a BR Distribuidora já saiu, conseguiu vazar do outro lado. Muito bom. Mais uma privatização do governo Bolsonaro. Olha que beleza. Pena que eu ainda vejo muito longe a privatização da Petrobras como um todo. Mas a esperança é a última que morre. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2.2 barras ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. que nos ajudam a fazer este programa.